Em Um Lugar ao Sol, no capítulo de sexta-feira, dia 3 de dezembro, Christian e Javi descobrirão o segredo cabeludo de Túlio e poderão até mesmo contar para Rebeca e Santiago, colocando o bandido em maus lençóis. Cecília vai parar no hospital e contará o segredo de sua mãe para Bella. Lara estará mais próxima ainda de descobrir que Christian está vivo. O resumo dessas e de outras cenas do próximo capítulo de Um Lugar ao Sol, você confere agora mesmo neste vídeo. Por favor, deixe o like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para receber os próximos resumos de Um Lugar ao Sol. Na sua opinião, o que Rebeca deveria fazer com Túlio ao descobrir que ele tem uma amante? Colocá-lo para fora de casa ou dar o troco na mesma moeda? O Túlio merece ficar com a presidência da Redentor ou ele não merece por seu mau caráter? De 0 a 10, que nota você daria para Um Lugar ao Sol? Deixe no comentário que eu darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, Lara afirma a Noca que descobrirá o que realmente aconteceu com os irmãos gêmeos. Rebeca fica desconcertada ao saber por Bela que Felipe vai se mudar para Paris. Cecília abre um embrulho que Felipe deixou para Rebeca. Elenice descobre que Alípio usa uma tornozeleira eletrônica. Cecília se embriaga e Bela a leva para o hospital. Cecília acusa Rebeca de ter seduzido Felipe. Elenice e Alípio ficam juntos. Lara resolve vender quem tinha na porta do engenhão, com a esperança de encontrar o irmão de Christian. Javi nota que Ruth está com uma camisa manchada de sangue no punho, exatamente como estava a de Túlio ao matar um inseto no carro. Javi avisa a Christian, Renato, Quetúlio e Ruth são amantes. Essas serão as cenas do próximo capítulo de Um Lugar ao Sol, que vai ao ar nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você quiser, quer saber de mais uma bomba de sua novela? Então assista a um dos vídeos que já aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho